Olá, boa tarde pra você. Um motorista de aplicativo foi perseguido e levou um tiro na cabeça no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Os criminosos foram violentos. Eles chegaram antes no bar onde ele estava, mandaram baixar as portas. Uma outra pessoa também foi baleada. As fotos foram tiradas logo depois do crime. O carro prata era dirigido por um motorista de aplicativo de 36 anos. Ele foi baleado na cabeça. Depois de atingido, perdeu o controle do veículo na rua Vasco Alves, em Dom João Batista, e acabou batendo nesse fusca vermelho. De acordo com as testemunhas, ele estava fugindo de criminosos que o perseguiam desde Aribiri, onde tudo começou. A vítima estava estacionada na rua Ramiro Leal Reis, em frente a esse campo de futebol, quando foi surpreendida pelos criminosos armados. Cerca de 15 tiros foram disparados. Tudo aconteceu por volta das 9 horas da noite. Testemunhas contaram que os criminosos armados chegaram aqui na rua de bicicleta e também de carro. Primeiro, eles vieram aqui no bar. Mandaram que o dono baixasse as portas. O local estava cheio de clientes. Todos ficaram muito assustados e se esconderam. Em questão de minutos, começaram os tiros. Além do motorista de aplicativo, um outro homem de 39 anos também foi baleado, na região das Nádegas. Os dois foram socorridos a hospitais da região. Não tivemos acesso ao estado de saúde das vítimas. A polícia investiga o crime. Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Mas as denúncias que possam ajudar a polícia podem ser feitas ao 181. Você não precisa se identificar. Um adolescente morreu atropelado em Marichal Floriano. O acidente foi por volta de uma hora da madrugada, no quilômetro 45 da BR-2-VA2. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Corolla atropelou o adolescente de 17 anos que morreu no local. O condutor do veículo foi identificado como um homem de 38 anos que não se feriu. A polícia já recebeu imagens de câmeras de vídeo monitoramento que vão ajudar nas investigações do assassinato do pastor Carlos Alberto Dias. Ele foi encontrado morto com os pés e o pescoço amarrados dentro do caixão da própria funerária em Marichal Floriano. O velório aconteceu durante a manhã nesta igreja que fica em Nova Palestina, Vitória, local em que o pastor pregou por diversas vezes. A família não quis gravar entrevista. Todos estão estarrecidos com a notícia da morte de Carlos Alberto Dias, de 55 anos, em Marichal Floriano, região serrana. Ele era dono de uma funerária conhecida na cidade. Foi encontrado morto nesta sexta-feira ainda com o uniforme da empresa. Um crime com sinais de crueldade de acordo com a polícia. Estava com os pés e o pescoço amarrados com lacres plásticos. Segundo a perícia, foi assassinado e transportado dentro do caixão no próprio carro da funerária e jogado próximo à linha do trem. A polícia já está com as imagens de vídeo monitoramento cedidas por moradores do entorno do local em que o corpo do pastor foi deixado. As gravações serão cruciais para as investigações, que começaram logo depois do crime. Durante toda a sexta-feira, testemunhas foram ouvidas na delegacia de Marichal Floriano. O pastor morava no local há cerca de dois anos. Alugou o ponto, montou a funerária e tinha uma casa nos fundos da empresa. Na noite anterior ao crime, o pastor teria sido chamado para atender um serviço, mas não voltou. A luz do local amanheceu acesa. Amigos destacaram a pessoa que o pastor era com todos, sempre muito solícito e pronto para ajudar. A cidade ainda está em choque com o crime. O pastor era casado e deixa dois filhos, a família de Vitória. Por isso, ele será enterrado no cemitério de Maruípe. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Vamos mudar de assunto, gente. Hoje é dia de colocar a vacinação em dia. 56 municípios do estado participam desse grande mutirão no Espírito Santo. É para atualizar a carteirinha de vacinação contra várias doenças. A Glacieri Carrareto acompanhou essa imunização hoje aqui na capital, em Vitória. Vamos ver o trabalho dela. Boa tarde, Glá. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos que assistem o TN1. A gente está aqui em Jardim da Penha, na Igreja Batista, acompanhando a vacinação que acontece aqui, o dia D, promovido em 56 municípios do Espírito Santo. A vacinação não é só de Covid, não. Tem muita gente atualizando a carteirinha de vacinação. A gente está acompanhando aqui, tem criança, tem adulto. Está tomando a vacina de quê, amiga? Hoje estou tomando influenza. E trouxe a família toda? Todo mundo vai tomar a vacina? Todo mundo, as três crianças. E o que eles vão tomar também? De gripe? Eles vão tomar de gripe a primeira dose, a segunda dose de Covid. Aí, você está vendo aí, Isabela? A gente está acompanhando aqui em Jardim da Penha. A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é que mais de 56 mil doses sejam aplicadas em todo o Estado. Serão aplicadas vacinas de influenza, sarampo, meningite e da Covid-19. É importante ressaltar que não precisa de agendamento essas 56 cidades do Estado. Estarão com esse dia aberto, sem qualquer agendamento. É só chegar e atualizar o cartão de vacinação. Perfeito, obrigada, viu, Glacieri? Então, é só você procurar um local de vacinação que acontece no seu município. Hoje, a gente teve ação social em dois municípios aqui da Grande Vitória. Em Vila Velha, pelo menos duas mil pessoas passaram pelas tendas do evento em Barra Mares. Teve gente colocando em dia a vacinação contra a Covid, cuidando da saúde dos dentes de graça no consultório que veio até o morador. E para não perder os benefícios dos auxílios sociais, muita gente acordou cedo também para atualizar ou fazer o cadastro do Cade Único. E como todo mundo quer sair bonito, olha só, teve até fila para mudar o visual. O dia também foi de ação social em Cariacica. Os moradores de Vila Progresso tiveram vários serviços na porta de casa. A pose para a foto 3x4 hoje foi de graça. A vacina no braço, proteção contra a Covid garantida. E olha só, o inimigo quase invisível também deu as caras, de forma gigante, para lembrar que ele mora é dentro das casas. E se o dia foi de atendimento com tudo de graça, melhor ainda acabar assim, em pura diversão para a garotada. Em Cariacica, a próxima ação será feita no dia 20 de agosto, no Centro de Iniciação ao Esporte, que fica em Nova Brasília. Já em Vila Velha, para quem precisa fazer o cadastro do Cade Único, o cras itinerante estará no Santuário de Vila Velha, no centro da cidade, a partir das 9 horas da manhã de segunda-feira. E não precisa de correria, porque esse cras vai ficar durante toda a semana no local. Ainda no município, um bebê foi salvo por um militar após engasgar. A criança, uma menina de um mês e seis dias, já estava sem respirar, tinha engasgado após beber um chá. Uma prima da criança correu para o quarto batalhão de Vila Velha, ali no Ibis, e pediu ajuda. O soldado neto estava de plantão, fez a manobra e o bebê recuperou a consciência. Mesmo assim, foi necessário levar a criança para o Hospital Infantil de Vila Velha, onde os médicos constataram que o bebê realmente estava bem. Que susto, né? Vamos falar do menino mordido por um rato, gente. Isso aconteceu numa escola de Vila Velha. A criança não está querendo voltar para a sala de aula, né? Está assustada. O rato entrou na bermuda da criança quando ela estava no pátio da unidade de ensino. O animal mordeu a parte de trás da coxa do menino, de nove anos. Isso aconteceu no pátio desta escola, em Jardim Colorado, Vila Velha. Foi na coxa esquerda, tal meia vermelha e também ele está sentindo um pouquinho de dor. Tal meio sensível, né? Delicado. Mas ele também está meio assustado ainda, com receio de voltar para a escola e ter outro rato. O estudante estava orando quando o animal entrou pela bermuda da criança. A mãe do menino sequer acreditou quando recebeu o telefonema da escola. A escola ligou para mim, perguntou se eu era a mãe do Rian e eu falei que eu era. E falou assim, ah, era um bicho picô Rian. Beleza. Pensei que tinha sido uma abelha, alguma coisa, né? Nunca imaginei que tinha sido um rato. A mordida de rato deixou os pais irresponsáveis por outros alunos aflitos. A Eliette é uma delas. Ela preferiu deixar a neta de sete anos em casa. Eu não tive coragem de mandar ela para a escola, porque eu fiquei sabendo ontem, né? Do acontecido na escola, no horário da entrada. Não tinha nem como eu retornar com ela para casa, porque estava no horário da entrada. Aí hoje eu falei, não, eu não vou enviar porque eu estou super preocupada com isso. Depois que os pais foram avisados, o menino foi trazido aqui para essa unidade de saúde, onde recebeu o primeiro atendimento médico. Os pais foram orientados a observar o ferimento por dez dias. Como o médico falou, né? Com dez dias pode ter a febre ou pode não ter. Se caso em dez dias não aconteça nada, não vai acontecer mais nada. Está tomando os anti-inflamatórios, tudo certinho, está de boa. E é meio preocupante, né? Para mim que sou mãe, para todas as mães é muito ruim. A gente se preocupa com a urina do rato. Então as crianças ali se alimentam, elas bebem água no bebedouro. Então a gente fica preocupado, né? Eu acredito que várias mães estão preocupadas, mas eu acho que nem todas estão sabendo. Eu sei que a escola ali, eles são muito responsáveis, a escola é muito limpa, as professoras são muito boas. Então a gente deixa, né? Confia. Agora eu acho que tem que tomar uma postura aí, é a prefeitura, né? Ver o que pode ser feito para que as crianças não passem por isso. Com certeza. Vamos então à resposta da prefeitura. A prefeitura de Vila Velha disse que foi feita a desratização da escola este mês de julho. Tem uma nova ação programada para outubro, só que a empresa já foi acionada para fazer esse serviço o quanto antes. E o bairro também já recebeu serviço nas ruas do entorno da escola. A seguir tem campeão capixaba de Kung Fu e o festival da Muquequinha. É, já, já. Agora você vai conhecer um capixaba que é medalhista pan-americano de Kung Fu. Um atleta que venceu não só as batalhas no tatame, mas também na vida. E serve de inspiração para muitos jovens aqui do Espírito Santo. Rafael Sorim tem 23 anos e trabalha nesta loja de ração em São Pedro, periferia de Vitória. Todos os dias são 10 horas atendendo clientes. Mas no final do dia, ele sai disparado pelas ruas para assumir um outro posto. O de medalhista de Kung Fu. Para mim é uma honra muito grande e é uma felicidade, né? Saber até onde eu estou chegando e até onde eu vou chegar um dia. O atleta começou a fazer aulas de luta com 8 anos para acompanhar os irmãos mais velhos. Naquela época eu era muito de rua. A gente e minha mãe criando 4 filhos. E eu achei a luta para estar tendo alguma coisa para fazer, para não ficar jogado na rua. Acabou que eu fiquei me envolvendo com as drogas durante uns 4 anos. Fiquei conhecido as drogas com 12 anos. Bebida. Achando que era uma coisa legal. O que os adolescentes faziam eu vou fazer também para me achar incluído dentro da sociedade. Mas é uma ilusão que eu acho que os jovens estão tendo muito hoje em dia. Aos 13 anos, Sorim teve como adversário o tráfico de drogas. Ele perdeu essa luta e acabou sendo apreendido. Foram as artes marciais que o recolocou no caminho certo. Hoje ele é campeão pan-americano. Foi um trabalho em formiguinha mesmo. A gente trabalhamos junto para eu estar indo para o pan-americano. Foi um trabalho muito puxado, muito esforçado. Não tanto o meu, mas quanto a da federação, até os alunos da academia ajudaram a gente, amigos. Então foi um trabalho mais coletivo. Foi com muito suor que o Sorim conquistou tantas vitórias. Hoje é exemplo para meninos e meninas. É o esporte abrindo um mundo de possibilidades que vai muito além das competições. É o caso de Pietro, de 11 anos. Ele é bolsista no projeto social e aluno de Sorim. Ele chegou até as lutas em 2019, ao receber um panfleto do atleta na rua. Pietro enfrentava uma depressão após perder um familiar. Lutar não me deixe estressado, me relaxa. Eu fico muito feliz que eu não estou lutando. Treinador de Sorim e um dos primeiros a abrir as portas para o atleta, o mestre Stallone, diz que o Kung Fu ultrapassa os limites do tatame. Na verdade, Kung Fu, a palavra Kung Fu é um conceito. Significa aquisição de habilidade em virtude através do tempo. Tudo que você faz bem feito, quer dizer que você está fazendo Kung Fu. O esporte mesmo é o Wuxu, que é a arte da guerra. Dentro do Wuxu Sandá se usam socos do boxe, chutes. O sucesso de Sorim poderia ser ainda maior se ele vivesse da luta. Mesmo sendo atleta da seleção brasileira, ele não possui patrocinador. Até o próprio treinador dele, o Stallone, já foi da seleção brasileira, mas na época a gente não conseguiu. A gente tem atletas de altíssimo rendimento, de altíssima capacidade técnica, os meninos muito comprometidos, disciplinados, e que com certeza eles estariam no topo também. A gente precisa de apoio. A gente precisa de apoio. Muito bacana, né, gente? Olha, parabéns, viu? Esses atletas, eles são muito guerreiros. Em outubro, o Rafael Sorim e outros 22 atletas vão participar do Campeonato Brasileiro em Goiânia, precisam de apoio, viu? Eles já estão fazendo rifa, vendendo bolo para juntar dinheiro, mas quem quiser e puder ajudar, é super bem-vindo. Ou até patrocinar, né? O contato é direto com a presidente da Federação de Kung Fu, aqui no Espírito Santo, que é a Paula. O número dela é 99994-4292. Ela também, gente, pode dar informações sobre esse projeto social para quem se interessar em participar. Não deixe de ligar, viu? Vamos mudar de assunto. A gente vai falar do Festival de Muqueca. É, na verdade, o Festival da Muquequinha que está acontecendo na Vila Rubim Vitória, Glacieri Carrareto. Já estou sabendo, tem muita música, né, Glacieri? Como é que está esse festival aí? Boa tarde. Pode servir, amigo. Não tem problema, não. Isso aí, Isabela. Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem o TN1. A gente está aqui, ó, com esse cheiro maravilhoso. Ainda bem que a televisão não tem cheiro. Eu e o Bruno Passos, nossos cinegrafistas, estamos sofrendo aqui, porque o cheiro está bom demais. Aqui a gente está no Festival da Muquequinha, Isabela. Muita gente animada, música boa. E, ó, tem de tudo. Aqui a gente tem Muquequinha de Siri, tem camarão frito, tem acarajé. E se quiser sobremesa também, tem cocada baiana, tem vários doces de pote. E, ó, quem não come Muqueca, porque sempre tem aquele que insiste em não comer Muqueca, não sei como, mas existe, tem churrasquinho, tem porçõezinhas, e muitas coisas a partir de 15 reais, Isabela. E a animação, ó, total da galera aqui, música ao vivo, a entrada é liberada, acontece aqui na Vila Ruvinha, hoje e amanhã, começa às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. O Festival da Muquequinha também vai estar em Cariacica, Vila Velha e Serra, durante o mês de agosto e setembro. As datas ainda serão definidas. Mas no dia 30 de setembro, que é o dia estadual da Muqueca, volta aqui pra Vitória, na Orla de Santo Antônio, Isabela. Bom final de semana pra você. Tá bonito mesmo, ó, tudo preparado, muito bem feito, música animada. E a Vila Rubinha, a gente já sabe, é tradicional, tem um mercado de peixes, né? Então, quem puder prestigiar em Vitória, aqui na capital, olha só a imagem. Gente, deu água na boca, hein? Quem não puder comparecer hoje, como a Glacieri falou, tem o evento também, depois vai pra Cariacica, vai pra Vila Velha e volta pra Vitória. Então, com essas imagens animadas, nesse sábado a gente encerra o TN1 de hoje. Uma boa tarde pra você. Ótimo final de semana, segunda-feira, a gente tá aqui de novo, viu? Até lá! Eu quero ouvir vocês agora, vai! Eu quero ouvir vocês agora, vou ouvir vocês agora, vou ouvir vocês! E aí